O Jornal da Vitoriosa de hoje faz um alerta importante para a saúde. É sobre o uso de produtos para alisar os cabelos. Convidamos um médico dermatologista para discutir sobre os mitos e verdades dessas substâncias que tem feito a cabeça de muita gente. Dr. Jorge Cury, o uso de formol, que já causou muita polêmica, realmente faz mal à saúde? Bom dia. Bom dia. Olha, é um produto que pode ser usado, tá? Tem que ter alguns cuidados. O formol pode dar dois tipos de lesão. Por alergia ou pelo uso incorreto. Por alergia, deve-se fazer um teste antes para saber se a pessoa pode utilizar esse produto. E a irritação que você tem por excesso do uso do produto, aí é o controle da bula do produto. Agora, essa substância formola pode ser absorvida por organismo e causar problemas internos na pessoa que faz uso dela? Não, essa absorção é muito pequena, não dá problema assim, não. Realmente, o grande problema do formol é a pessoa ser alérgica ao formol. Aí ela pode ter uma reação muito séria e muito forte. Ou seja, é preciso que seja usado, mas com recomendação. É, o formol pode ser usado, ele é utilizado nos alisamentos. Não é que proibido usar, mas deve-se fazer um teste alérgico para saber se aquela pessoa não vai ter problema com o formol. Certo. Ou seja, e o Toneitane, o correto é que fosse usado em proporções recomendadas. Mas nem todo mundo tem este equilíbrio. Muitas pessoas já tiveram problemas graves de saúde por causa do uso do formol. Tana Costa, tem uma história triste aí em Uberlândia, não é isso? Bom dia.